Estás a rir meu! Olha, 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 olha... Estamos agora... Estava a levar-me para o segundo round a pensar que ia levar alguma coisa daqui... Se eu vir o gajo do focalhão tu vais ver quem é que é o querer. Ai que lixado... Ah, tens luz desse tipo de... Olha... Não me dá a calar, este cara de otário, pá! Por isso é que eu estou chateado, olhem aqui... Começamos assim um vídeo? Calma, Riqui, respira, por favor. Tu que é na vida? Ei, 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 calma, calma, filha! Como é que é, maltenhas? De aqui com vocês é rei de fazeres e sejam muito bem-vindos, pá! É esta maldita história que dá pelo nome de... Pauzinhas? Mas antes de arrancarmos vamos conversar um bocadinho. Muito rápido, eu prometo que estão a surgir por aí. Alguns comentários que me dizem que as minhas reações são feias. Eu só quero que vocês tenham um momento o seguinte. Eu quero falar com aqueles que já não vêm há muito tempo. E muitos deles até vêm só para criticar. Mas isso a mim não afeta em nada. Eu tenho aí malta que já me acompanha há uns anos. Realmente isso que eu gosto tanto em mim que é não ter que fazer uma personagem, sabes? Oh, oh shits. Oh shits. Vocês sabem com quem é que estão a fucking meter? Chama-se... Rick Fazers. Vai aparecer em malta a dizer sempre que eu estou a fingir. Isso vai aparecer. Mas, Zé, é para o lado que eu digo melhor. Se o Rick vai matar toda a gente. Se calhar é o mais certo. Cali para eu sigo a duas. Haha, miguinhos! Eu tenho já mais de oito anos de canal de YouTube. Eu cheguei a esse nível. Percebe? Eu fui trending durante dois dias. Depois voltei no fim de semana seguinte a ser novamente. Acabo por influenciar um público muito novo. E vou-te dizer. Já recebi muito email com propostas muito boas. Chama-me parvo. E o lado que vai partir a corda que vai partir é do teu lado. Pega o quê? Podia ter o meu auditivo. É o que está a bater. Vem falar comigo com sites de skins de CS. Balinha mais. Propostas dentro de sites. Foi algo que eu sempre fugi. Porque eu sempre fui educado a viver com 100, com 500, com 1000. Sei lá. Não fez diferença. Vai-te lixar que eu não conheço o lado. Esta banheira. A partinha. A banheira. A banheira. A banheira. Precisa de ajuda? A banheira. E as em inglês? Hey fat. I'mma kill you. Lyrics coming at you. With Super Sonic's video. O Ricosão se vai safar aqui na situação no T-Ls. Mas com que vocês estão lá no T-Ls. Não faço ideia. Não faço ideia. Está este panu deste plus aqui. Zés. Agora a partir de agora eu é que vou acertar contas com eles. Ninguém se mete aqui que a malta aqui do meu bairro. E aqui do nosso bairro ninguém se mete que a gente. Quero se peter que a gente. A gente parte dos também é tudo. Bom. Viram como ele baixou Zés? Não há o que pegar como bife com o Ricos fazeres. Não há. Eu disse que ia acabar contigo Zé. Toma lá Zé. Mas quem é que és tu? Hein? Quem é que és tu? Os gays já deviam ter ido a baixar no primeiro rando pá. Os gays já deviam ter ido a baixar no primeiro rando pá. No primeiro rando pá. Os gays já deviam estar todo arrabeitado. Muito bem Zé. Já tinha o seu gato. Acabou. Já estás a servir de carpete. Rick Fazers.